Eita, vagabundo, véi, tu vai sozinho aí que eu fiz na tua boca Eita, meu véi, você tem que não trabalhar também não, vagabundo Vai, pô, vou respeitar Aí, você vai ser mena ali, ó E aí, vai, eee, não tanto de fora Vai, pô, vai ser um jumento que carrega três mãos Você também, vagabundão, aí Chega, vai, eee, pega, vagabundo Vai tu aprender, final de semana tu tá parado, deitado Aí, agora, pismo as tuas portas, vaga Pega, nossa, chama Aí, vai tu aprender, vaga Tchau, tchau Tchau.